Cita sua sobrescrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 3595 no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Você vai gostar, você vai gostar. O projeto do Bruno aqui. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas e apreciação do plenário. Projeto de lei 3595 de 2022, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências. Na qualidade, relator da matéria passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei em análise dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino e da Outros Providências, tendo sido distribuídas comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. A matéria foi apreciada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou... Bom dia. Era coro, mas eu já resolvi. Era coro na comissão, já resolvi. Obrigado. Tchau. Os termos do artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição, por semelhanças de projeto, o projeto de lei 449-2023, que institui segurança armada nas escolas da rede estadual e da Outros e de ensino e da Outros Providências. Cabe agora a essa comissão emitir parecer de mérito em cumprimento ao disposto do 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. O projeto de lei e análise visa autorizar o Estado a contratar segurança, a contratar serviço de segurança armada para atuar nas escolas da rede estadual de ensino. De acordo com a proposição, o serviço deverá ser executado durante 24 horas por dia, nos sete dias da semana, e a rede estadual terá o prazo de 180 dias para a implementação da medida a contar da entrada em vigor dessa lei. Na sua justificação, o autor ressalta a ocorrência de atentados às instituições de ensino e evidenciam a necessidade de reforçar a proteção do patrimônio das escolas mais vulneráveis, a fim de garantir a segurança de professores, funcionários e alunos. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição, ressaltando, não obstante a necessidade de ajustes no texto original da matéria, assim, proposto substitutivo para modificar a Lei 23.366, de 2019, que instituiu a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada no estabelecimento de ensino vinculados ao sistema de educação estadual. Nos termos do artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, essa comissão deve se manifestar também sobre o projeto de lei 449, de 2023, anexado à proposição de análise. Entendemos que as modificações trazidas pelo substitutivo número 2 contemplam o disposto no projeto anexado, mas as adaptações para a preservação de competência dos entes envolvidos. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3595, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, acrescenta-se os parágrafos 1º e 2º ao artigo 5º da Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que instituiu a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada no estabelecimento de ensino vinculado ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, fica acrescentada ao artigo 5º da Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, os seguintes parágrafos 1º e 2º, artigo 5º, parágrafo 1º, na implementação do plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola que se refere ao inciso 2 do CAPT, o Estado observar os critérios de conveniência, oportunidade e necessidade, poderá adotar as seguintes medidas voltadas para o incremento da segurança nas escolas na rede estadual de ensino. 1º, contratar serviço de vigilância patrimonial, inclusive armada. 2º, utilizar para o controle de acesso à escola detector de metais portátil ou fixo. 3º, instalar sistema de vídeo monitoramento com possibilidade de acesso, controle e vigilância em setor da própria escola, assegurando o compartilhamento de imagens com os órgãos de segurança pública em sistema de cooperação ou quando requisitado. 4º, designar policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, observado o disposto no parágrafo 2º e 3º do artigo 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. 5º, designar policial militar da ativa durante o seu período de descanso ou folga, mediante aceitação voluntária e ressarcimento pecuninário na forma de regulamento. 6º, ampliar o policiamento ostensivo no entorno das escolas, inclusive com a possibilidade de realizações de visitas periódicas feitas preferencialmente pela patrulha escolar. Parágrafo 2º, o disposto dos incisos 3 e 6 do parágrafo 1º aplica-se também no que couber aos estabelecimentos de ensino das redes privadas, municipal e federal localizadas no Estado. Artigo 2º, esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões 26. 26 de abril de 2023, deputado Sargento Rodrigues, este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Na hora dos inscritos, em cessa discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados com a prova permanecem com o segundo. Aprovado o parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Bem, que a Laura eu fiz um requerimento. Assim, é um requerimento, Laura. Olha aí com a Laura. Primeiro requerimento, os deputados Sargento Rodrigues, Eduardo Azevedo e deputado Capores. A Pessoa, o senhor... A Pessoa, o senhor... A Pessoa, o senhor... A Pessoa, o senhor... Não, vou apertar, o presidente, hoje. Obrigado. Primeiro requerimento, assinado pelos três deputados, seja realizada a visita ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública no município de Belo Horizonte para tratar em reunião sobre o desdobramento necessário decorrente da audiência pública realizada em 25 de abril de 2023, que debateu-se o problema relacionado ao fornecimento de alimentação nas unidades do sistema prisional em Soares do Catio. Segundo requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejúcio, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que, em caráter de urgência, o fornecimento de alimentação dos servidores das unidades prisionais e soficificativas do Estado, seja realizada de maneira apartada à alimentação dos acautelados em cumprimento de pena ou em medida soficificativa, visando facilitar a fiscalização sobre o fornecimento de alimentação, bem como para garantir a qualidade nutricional do alimento disponibilizada aos trabalhadores do sistema. Também que seja realizada audiência pública para esclarecimentos, convocando o senhor José Cláudio Pereira da Silva, diretor do presídio de Paracatu, o senhor Paulo Henrique Pereira, diretor da Regional 16ª RISP, e o policial penal, Bruno Rodrigo Alves Pereira, para prestar informação relativa aos fatos narrados na notificação anexa do dia 24 de 4 de 2023, sobre possível gravação de vídeo pelo aparelho celular no interior da unidade prisional e divulgação em rede social, o qual registra-se um animal no interior dos recipientes, onde é armazenada a alimentação a ser servida para os trabalhadores do sistema. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que encarar de urgência nos procedimentos licitatórios, cujo objeto seja o fornecimento de alimentação para as unidades prisionais e sócio-educativo do Estado, sejam realizados certames distintos, sendo um para a alimentação dos acautelados e outro para os servidores públicos, visando facilitar a fiscalização sobre o fornecimento da alimentação, bem como para garantir a qualidade nutricional do alimento disponibilizado aos trabalhadores do sistema. Presidência, considerando a leitura dos requerimentos, considerando que este presidente, o deputado Eduardo Azevedo, vice-presidente e deputado Capoeira, são autores, a presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Lelec Pimentel, para que o deputado possa submeter os requerimentos à votação. Em votação, os requerimentos, os deputados que assim o aprovam, permaneçam como estão? Aprovado. Devolvo a presidência ao sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues. Sobre a mesa do requerimento, deputado Lelec Pimentel, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedindo informações acerca do processo de aquisição de alimentação diretamente da agricultura familiar, em conformidade com a legislação vigente, que permite tais compras institucionais, bem como sobre a dieta nutricional ofertada aos servidores públicos de todas as instâncias e aos custodiados pelo sistema de justiça e segurança pública. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado. Requerimentos, deputado Lelec Pimentel, seja realizada visita ao Centro de Remanejamento Provisual de Belo Horizonte, Seresp, no município de Belo Horizonte, para avaliarem logo, juntamente com a equipe do Conselho Regional de Nutricionistas, da nona região, as condições de alimentação oferecidas aos servidores públicos e aos custodiados, custodiados, de modo a observar como realizado o transporte, manejo e conservação da alimentação disponibilizada. Também requerimento, deputado Lelec Pimentel, seja realizada visita ao Centro de Remanejamento Provisual de Contágio, Seresp, 1, no município de Contágio, para avaliar em logo, juntamente com a equipe do Conselho Regional de Nutricionistas, da nona região, as condições de alimentação oferecidas aos servidores públicos e custodiados no sistema, de modo a observar como realizado o transporte, manejo e conservação da alimentação. Também requerimento, deputado Lelec Pimentel, seja realizada visita ao Centro de Remanejamento Provisual de Betim, no município de Betim, para avaliar em logo, juntamente com a equipe do Conselho Regional de Nutricionistas, as condições de alimentação oferecidas aos servidores públicos e aos custodiados do sistema, de modo a observar como é realizado o transporte, manejo e conservação da alimentação disponibilizada, bem como a qualidade nutricional e dietética. Também requerimento do deputado Lelec Pimentel, seja realizada visita aos presídios de São Joaquim de Bicas 1 e 2, no município de São Joaquim de Bicas, para avaliar em logo, juntamente com a equipe do Conselho Regional de Nutricionistas, da nona região, as condições de alimentação oferecidas aos servidores públicos e aos custodiados do sistema, de modo a observar como é realizado o transporte, manejo e conservação da alimentação disponibilizada, bem como a qualidade nutricional e dietética. A presidência recebe os requerimentos. O que é isso? Não? A presidência passa, presidente dos trabalhos, ao deputado Eduardo Azevedo, considerando requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e peço que leia o requerimento. Primeiro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater a insuficiência do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, especialmente nas unidades operacionais, com destaque às alas, onde menos de oito bombeiros militares se apresentariam para o trabalho em escala de 24 horas. Quando o domínio necessário seria de aproximadamente 12 militares. Há, inclusive, localidades em que apenas quatro bombeiros ficam responsáveis pelo atendimento de todas as ocorrências ao longo do plantão. Com ínfimo contingente, não resta tempo suficiente para que tais servidores se recuperem entre um ocorrência e outro, assim como a limpeza e desinfecção das viaturas após atendimento fica prejudicada. Outro requerimento, seja encaminhado ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência para avaliar a conduta dos policiais militares. Terceiro sargento Paulo Augusto Fiúza Corrêa. Número 134785, disto 5, Cabo Lourenço Henrique dos Santos. SM Brás, 162, 114, disto 13, Cabo Tiago de Assunção Teixeira, 139, 694, disto 4, lotados na terceira companhia Rotam, do CPE. Durante atendimento a uma ocorrência de incêndio em uma residência do bairro Carlos Pratos, nesta capital, no dia 2 de fevereiro, conforme consta o Redes. Naquela data, os policiais militares se deslocaram para a Alameda Vereador-Geral do Silva de Oliveira, número 7, onde, segundo a informação emitida através da rede rádio do 34º Batalhão, havia indivíduo preso dentro de uma residência que estava sendo tomada pelo fogo, e com muita fumaça local, em ação rápida, praticada de maneira consciente e voluntária, que exigiu coragem qualificada com evidente risco às suas vidas, cujo método transcedeu em valor, audácia e coragem a qualquer atitude de natureza negativa porventura cometida, caracterizando-se o verdadeiro ato de bravura condizente ao disposto no artigo 8º da Resolução 4353, que regula o procedimento de promoção por ato de bravura. São os dois requerimentos, presidente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, coloco em votação os dois requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputados, com a prova permaneçam como estão. Aprovado. Vou ver o presidente Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.